Olá, eu sou Renata Mundinho, bióloga do Global Turf Network. Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2012, e este é mais um Global Turf News Brasil. Bom, eu falo com vocês aqui de Columbus, Ohio. É outono e nós temos uma temperatura incrível aqui. Hoje está fazendo 26 graus, uma coisa totalmente atífica que nos meus últimos 5 anos eu não vi. Então, como você pode ver, muita gente saiu para jogar fora de casa, para se divertir, praticar esporte. E eu estou muito feliz porque também saí andando por aí, vi algumas plantas bem bonitas que eu não esperava ver nessa época do ano. E agora também vou falar um pouquinho das novidades dessa semana no globalhelva.org. Para começar, nós temos um vídeo em que eu faço um teste, mostro para vocês um pouquinho de um teste que pode ser realizado tanto no laboratório como em casa, para você descobrir se o seu gramado tem a mancha micródeum. Você também pode fazer esse teste para descobrir se as suas plantas têm fungos. Por exemplo, aqui eu tenho folhas de roseiras. E você realizando esse teste simples, você vai descobrir se tem proliferação de fungos na sua planta. Pode ser utilizado para várias espécies de plantas. Nós também temos um artigo que explica mais um buraco clássico no golfe. A outra novidade é o meu vídeo do Projeto Aprendendo a Jogar Golfe, que nós estamos discutindo as marcações encontradas no campo de golfe. Você pode ver aí, ao jogar, algumas linhas que podem ser amarelas, vermelhas ou brancas. Cada uma indica alguma coisa. E se a sua bola ultrapassar essas linhas durante as jogadas, você sofre algumas penalidades. Você vai aprender um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo do Projeto Aprendendo a Jogar Golfe dessa semana. Também continuamos aí com as dicas de jardinagem, as segundas, quartas e sextas. Acompanhe nosso site, fique ligadinho aí para melhorar o seu gramado, para se interessar mais por plantas. E se precisar de qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, se quiser mostrar para a gente alguma planta que você tem aí no seu jardim, É só mandar um e-mail para renata.mundinha.globalrelva.org Eu vou ficando por aqui. Volto com vocês essa semana que vem. Espero que com essa mesma temperatura de hoje. Tchau!